Começamos o Advento, meu irmão, minha irmã, agora, neste domingo, dia 2 de dezembro, começa o novo ano litúrgico, assim chamado para o calendário da igreja, que começa sempre com o Advento, por isso, a partir do Advento, cujo sentido é esperar a chegada do Salvador. E essa chegada se celebra no Natal, o período que o precede, então, o período do Advento, é o período de preparação, não apenas para a celebração natalina, não apenas para celebrar o nascimento do Senhor, mas, mais do que isso, celebrar a chegada do Salvador. Já veio uma vez, aguardamos para o encontro final, pleno, definitivo. Depois, haverá o tempo da quaresma e a celebração solene, cujo ápice é a Páscoa, entra-se a seguir no tempo comum, o tempo da esperança, é o tempo da humanidade no qual se inseriu o tempo de Deus. E o ano litúrgico, então, começa agora, e se os Evangelhos dos finais de semana, na sua maior parte, eram os de Marcos, agora começamos o ano C, de Lucas. E no ano C, de Lucas, cujo Advento começa, em tempo do Advento, melhor, para esse domingo, dia 2 de dezembro, o Evangelho de Lucas, então, é 21, capítulo 21 de Lucas, versículos 25 a 28, e depois se dá um salto, se passa para o 34 a 36. Primeiro eu leio, depois a interpretação. isso para que possamos nos preparar e depois orar na leitura orante da palavra. Vou à palavra proclamada ao Evangelho do domingo. Dizia o Senhor Jesus a seus discípulos, E na Terra, as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. E os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida. E não se abata sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo o momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer, e de ficar de pé diante do Filho do Homem. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho para este primeiro domingo do Advento, 2 de dezembro. Vamos explicar o que o evangelista pretendia com uma narrativa, com recomendações tão severas ou tão apavorantes à primeira vista. começar o ano litúrgico com narrativas do fim do mundo. É esta a impressão inicial. Fica até obscuro. Parece um gosto pela tragédia. Mas a intenção do evangelista tem outro rumo. Vamos observar. Antes, havia expectativa no tempo de Jesus de que viria um salvador. E este salvador viria desde os céus. Um setor assim, pensava, um setor da religiosidade judaica da época, assim pensava. Tomando imagens do livro do profeta Daniel, viria um salvador desde os céus por uma nuvem e se estabeleceria na história, ocuparia seu trono para julgar a história e a humanidade, premiar os que tivessem méritos e punir quem... punir aqueles cuja história apontava para muitas infidelidades ou era matizada por muitas infidelidades. Para falar disso, era usual usar a imagem de convulsões cósmicas. O céu que se fecha, as estrelas que não brilham, o sol que os escurece. era usual daquele tempo. Mas tentemos compreender o evangelista. Vamos lá. Dizia Jesus, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Se há algo que ninguém pode mudar, é o movimento dos astros. alguém será capaz de impedir que amanhã o sol nasça de novo? Alguém é capaz de mudar a direção no grande universo de onde nasce o sol, em vez de vir do oriente rumo ao ocidente, que ele nasce no norte em direção ao sul? É possível isso? Claro que não. Então, o que pretende o evangelista? O Filho de Deus, que virá para estabelecer sua justiça misericordiosa em meio à humanidade, é tão grande, tão forte, cuja potência sobrepõe-se até a regularidade dos movimentos dos astros. Ou seja, mais seguro do que a certeza de que o sol vai reaparecer amanhã, há uma certeza mais segura do que esta, a de que o Filho do Homem, é assim que o evangelista apresenta, é que o Filho de Deus virá. Virá pela segunda vez. Mas sigamos. As nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. É a imagem bíblica do Antigo Testamento que Deus, quando faz ressoar sua voz, é tão poderoso que agita as ondas, que os trovões fazem ressoar seu rumor, que os relâmpagos cortam os céus, são todas imagens usuais àquele tempo para falar da potência de Deus. Será assim quando vier o Filho do Homem. Os poderes do céu serão abalados, imagem sempre, para indicar. Às vezes se fala a casa caiu e quando alguém chegou a casa caiu. A casa não caiu, mas é a imagem usada para falar quão grande terá sido o embate de palavras face a uma situação determinada. Foi tão problemático que a casa caiu. Era assim àquele tempo. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Poder e glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantai a cabeça, pois a libertação está próxima. Agora dá. Começa a melhorar. Levantar a cabeça na tradição bíblica é para contemplar uma bênção e uma grande graça que Deus quer proporcionar. A Abraão foi pedido levanta a cabeça e olha todas estas terras serão dadas aos teus filhos. Isso no Gênesis. No Êxodo a Moisés, também nos números, levanta a cabeça e contempla a terra que Deus concedeu ao povo. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, uma mulher encurvada foi curada e ela levantou a cabeça e pôde contemplar do alto de sua liberdade o novo tempo que chegara com a cura miraculosa que o Senhor lhe proporcionara. Agora, levantai a cabeça a libertação. o Senhor não vem e sua segunda vinda não significa que virá com ímpetos destrutivos. Deus não quer destruir o que criou. Ao contrário, são imagens que ilustram o poder de Deus com qual poder ele vem libertar os seus. Então, por isso, a recomendação da segunda parte, que vossos corações não fiquem pesados por devassidão, por embriaguez, preocupações pela vida de todo tipo, mas que tenhamos os olhos voltados para este grande dia de graça que o Senhor virá a proporcionar a aqueles que na história pessoal e na história da própria vida buscarem a verdade e o amor que ele quer proporcionar. O que quer com tudo isso o evangelista dizer? Não é preciso que tenhamos medo do fim, mas que desejemos e porque desejamos também nos preparamos, não para o fim entendido como término, mas para o fim entendido como finalidade. nós fomos chamados à vida para uma grande finalidade, encontrarmos-nos com o Senhor que vem desde os céus nos libertar. Não tenhamos medo, cultivemos a esperança que o tempo do Advento quer proporcionar. vamos lá, meu irmão, minha irmã, vamos nos preparar para orar agora, se na primeira parte do nosso leitura orante da palavra ocupamos-nos em explicar todo este jogo de cenas apocalípticas, isto é, desveladoras dos segredos da história com imagens que à primeira vista apavoram. Vamos, se isso foi explicado na primeira parte, na segunda parte, vamos orar partindo destas imagens aparentemente tenebrosas, mas na realidade anunciadoras de dias, de tempos, de paz, de plenitude da graça. mas é primeiro, como sempre se faz, primeiro é necessário compor o lugar interior, assim chamado, composição do lugar interior, a partir do qual se ora. Inácio de Loyola chamava de composizio lote. Vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, vamos pacificar a nossa interioridade, vamos desejar que o próprio Deus venha orar em nós mediante o seu Espírito. Respire, pois, profundamente uma vez, sem nenhuma pressa, como que sentindo os pulmões a inflar-se com o ar que nos é dado por pura gratuidade. É natural para o ar impregnar nossos pulmões e é natural para os nossos pulmões e para o nosso corpo impregnarem-se do oxigênio presente no ar. que tão natural assim quanto o oxigênio chegar aos nossos pulmões, tão natural assim seja o Espírito de Deus habitar em nós. Respiremos profundamente uma vez, façamos-lo outra vez, continuemos uma vez mais. E agora vamos ao segundo passo, nessa segunda parte, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa interioridade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de querer, de escolher, de amar, que o Espírito de Deus, tão efetivo quanto é o ar nos pulmões, que seja o Espírito de Deus na nossa inteligência e nos nossos afetos. Rezamos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo de Deus, modelar nossa inteligência, iluminar nosso discernimento, brilhar, fazer brilhar vossa luz em nossos afetos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos agora, meus irmãos, minhas irmãs, para o terceiro passo, reler o texto. É, reler o texto proclamado há pouco, com as imagens, imaginando, são textos aparentemente assustadores, mas é possível lê-lo, lê-los a partir do seu significado originário. Jesus está no templo, templo de Jerusalém, grande, imenso, enorme, uma edificação considerada para a época, no tempo de Jesus, uma das grandes maravilhas do mundo, cem mil metros quadrados de área construída, aproximadamente. há muita gente que vem e que vai. A viúva depositara uma moedinha, lembra, e Jesus chamara os discípulos para lhes dizer, ela oferecera mais. Depois, os discípulos começaram a falar a Jesus sobre quão majestoso era o templo. e então ele toma a palavra para depois dizer, não é o templo com sua grandeza que aponta a proximidade de Deus. E aí é o nosso texto. Haverá sinais no sol. É, tente imaginar o próprio Senhor a dizer aos discípulos naqueles espaços, naqueles pátios, o templo dispunha de vários. um era para todos, outro era só para os judeus, outro era só para os homens, e assim vai. Vamos aí imaginar um no qual muito movimentado, no qual havia muito movimento. Os discípulos olham para tão majestosas paredes e Jesus lhes está a dizer, vamos tentar ouvi-lo. Não é isto, não é esta grandeza que impressiona. a grandeza que Deus trará é bem maior do que estas imagens. Deus é tão grande e está o Senhor a lhes falar que haverá sinais no céu, na terra, quem é capaz de frear o vento e as ondas? mas o Senhor sim e está a lhes dizer tão natural quanto é para um homem assustar-se diante da potência das ondas invasoras do mar que ninguém é capaz de frear, tão natural quanto este temor, tão certo é também a chegada de um Deus poderoso, mas especialmente amoroso. Os poderes do céu serão abalados e Jesus está a apontar para eles os céus, o sol, a lua e eles olham, os discípulos, olham para o céu, para o sol brilhante, soberano, olham para as paredes, para as edificações maravilhosas daquele templo, sentem-se pequenos, quer diante da majestosidade do templo, quer ainda mais surpresos, quer ainda mais surpresos, surpresos com as maravilhas que aquele templo inspira. e aí todos verão o filho do homem, aquelas imagens propostas maior do que o movimento do sol, dos astros, da lua ou daqueles maravilhosas edificações, filho do homem virá, é a imagem usual para aquela época e erguei-vos, a libertação está próxima, aquilo que sugeria medo, temor, porque Deus viria para um julgamento de condenação, erguei-vos, faz lembrar dias de benção para Abraão, para Moisés, para os discípulos, para os leitores, levantar a cabeça para contemplar os feitos maravilhosos que Deus quer apresentar aos seus. Mas continuemos a ver o Senhor a recomendar o templo majestoso, gente que vai, gente que vem, que traz animais para as ofertas, que faz ofertas, que conversam, estrangeiros que vêm visitar aquele lugar admirável, encantador, e o Senhor a dizer aos discípulos, cuidado para que os corações não estejam tomados por embriaguezas, devassidões, preocupações pela vida. É, aqueles discípulos também têm seus projetos pessoais, aquela gente que frequenta o templo também têm suas metas, seus horizontes, muitos deles também um estilo de vida bastante desregrado ou dissoluto o que o Senhor quer dizer, e lá estamos a ver o Senhor a dizer a eles, preparem-se para o dia, Ele virá, não é um dia de condenação, mas preparem-se, e demos um novo passo, agora vamos lá, o Senhor está a olhar para mim, para você, estamos lá no templo, ou então diante de qualquer imagem maravilhosa que nos impressione, paisagem, templo, construção, e o Senhor está a dizer, muito mais do que tudo isso que admira, é a certeza que o Senhor virá, e pede de mim que levante a cabeça, e olhe com esperança para o futuro, Ele não quer vir para condenar, não deseja isso, e está a todo momento oferecer, cada minuto de vida que nos é concedido, é para que desejemos o encontro com Ele, é para que ergamos a cabeça e percebamos os tempos da graça e da bondade de Deus se aproximaram, então tenho algo a dizer, festas, devassidão, triunfos, conquistas, que nada disso nos embriague, nos fascine, nos desoriente, no silêncio, tendo, estando lá no templo com o Senhor, vamos falar a Ele, qual é a resposta que queremos dar a esse tempo de Advento que aguardamos o Seu retorno, é hora da minha palavra, da Sua palavra orante. Amém.